Galera, avisozinho aqui rapidinho, eu comecei a fazer live na Twitch, beleza? Todo dia eu tô fazendo live lá de Fortnite, de Free Fire, ou seja, passa lá Eu tô fazendo live lá todo dia, beleza? Live de 3, 4 horas, ou seja, passam lá Me dê um follow aí de graça, beleza? E é nóis, mano, passa lá, tamo junto E salve, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, mano E sim, velho, vocês não tão vendo errado, não tão, não acreditem em errado, tá? Tô aqui no Minecraft, beleza, mano? Na versão mais antiga, antiga, tipo a raiz Que todo mundo jogava, beleza, mano? Tô aqui no mapazinho de Skyworld, mano E eu vou jogar com vocês hoje pra, tipo, matar a nostalgia, velho, sim, mano Tô aqui com um amigo meu aqui, que também é youtuber, o Falcão O canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui E, mano, se inscreve no canal dele também, o cara tem um cara da hora Grava o vídeo online também lá E é isso, porra, eu só tô... Eu pensei em gravar um conteúdo mais diferenciado Das antigas, mano, que pra relembrar a antiguidade, né? Que gravava E é isso, mano, vou ver o que é que dá aí Deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal E bora ver se eu não tô enferrujado nesse negócio aqui, né, velho? Essa era a minha skin antiga, mano, mas é isso Galera, eu vou fazer um propósito pra vocês Se esse vídeo aqui bater uma meta Eu vou estar fazendo aí uma série Ou de factions, ou de survival aí pra vocês, beleza, mano? Ou seja, é isso aí, cara Eu vou aqui jogar umas partidas de Skyworlds Como, mano, aqui, o Falcão O canal já vai na descrição, tá? Vou jogar um pouco de PvP também E é isso aí, espero que vocês gostem Eu digo, mano, aqui, mano, o server rapidão É um server, pra minha opinião Na minha opinião, é um dos melhores servers Tipo, dessa versão, que ainda tem, beleza? Até porque, né, tem 9.1, Stop Kills Tem uns kits aqui, né É, Rush Player Tem um kit YouTube aqui Inclusive, eu vou tentar pegar ele O VIP também, mano Tem alguns minigames, que é muito da hora Mas o que interessa aqui hoje é o Skyworlds, beleza, mano? Bora tentar aqui o Skyworlds Pegar esse kit aqui Que ele tem um kangaro, mano Que é esse negocinho aqui, ó Que você, tipo, olha só É tipo isso que acontece Tá ligado, mano? Muito da hora mesmo Bora tentar, então Vou jogar uma partidinha, mano Tô muito enferrujado, velho Beleza, começou aqui, mano Só bora, então Pegar uma calça de Iron aqui, mano Nossa, saudade de falar isso, velho Mas eu tô com o espaço de diamante, mano Ou seja, tô com Tô com boas chances de Ganhar esse negócio aqui, mano Tô com boas chances de ganhar esse negócio aqui Só bora, velho Eu vou lembrar que foi isso aqui, ó E não laga, mano Eu pensei que ia lagar Ó o cara aqui, Tornal Que Tornal tá ali Pegar o que é que tem aqui no baú Tem um peitoral de Dima Tranquilo Bora roxar nesse cara aqui Eu vou usar o kangaro Pra vocês verem como é que é, velho Me liga Ô caraca, velho Muda pra espada Ó o combo, ó o combo Aqui é muito fechado, velho É difícil O cara tem que ficar apalgado aqui, mano Nossa, derrubei o cara Não sei nem como, velho Mas beleza, né, mano Ganhei Ganhei não Opa, tem outro aqui, é Tem outro aqui, ó Oxi Veja que eu tô levando dano, mano Eita, peraí que eu laguei aqui, velho Não, velho Não, não Ah, velho Eu caí, mano Que isso Na moral Facilei, velho Mas pelo menos Beleza Vamos pra próxima parte de aí, mano Que merece, velho Beleza Bora agora aqui, mano Tem Também outro mapa aqui agora Tem um cara roxando em mim aqui Não, ainda não O PVP já foi permitido, mano Porque o PVP tem 10 segundos Pra permitir, tá ligado Tem um cara roxando em mim Eu acho Se não, vou tacar ovo naquele cara ali, velho Olha, derrupei Derrubei Uma, tem Beleza, velho Uma aqui, eu acho Enfim, né, mano O cara vai roxar em mim aqui Sai, sai Pode sair, sai Olha, esse aí já morreu Morreu, mano Derrubei ele Não sei nem como Tem mais dois aqui Só bora comer uma maçãzinha dourada Maçã do cap Como Maçã do cap Como muita gente quisia Na época, velho É, mano Só bora aqui então Uma pontezinha, mano Sou acostumado com Fortnite Então não é bem assim não Tá ligado Tomara pra me acostumar de novo Com isso aqui Os caras Tem só um cara aqui O chanel é daquele estilo, né, velho Dá um pulinho, ó Já era Ou não Ah, não, velho Derrubei o cara Meu Deus do céu Não sei nem como É que eu derrubei esse cara, velho Derrubei e ganhei Ganhei, mano GG GGzinho, velho Matei o que? Uns 3 kills, 2 Não sei Mas beleza, mano É isso aí, mano Mas bem, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado O vídeozinho é estilo das antigas, tá Não é sinal que eu realmente vou voltar com os vídeos de Minecraft, tá, mano Mas tipo, eu tenho nostalgia Dei uma vontade de jogar Por que não gravar uma partida em Skyward, né, velho Uma vitóriazinha aí pra conta E é isso aí, mano Servidor aí O IP vai estar na descrição do vídeo, tá Se inscreve aí no canal Lembrando Me segue na Twitch Tô fazendo live na Twitch agora E é isso aí, mano Tamo junto, valeu Se esse vídeo bater 10 likes Eu vou gravar outro vídeo de Minecraft E também, talvez É... Fazer uma série nova de Survival Ou Factions, tá Num servidor aí Aleatório, mano Então é isso aí Deixe o like Me segue lá na Twitch, beleza Mano, tô fazendo live lá quase todo dia Nós tamo junto Valeu, falou e Fui-se Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau